Hoje é engraçado. Ei! Espera aí. Viu devagar. Dei uma foto. Tô na boca. Ó, última, vai lá, Gilésio. Que craviante! Ó, que craviante! Quase que a nossa história teve um final feliz. Mas não dependia só de mim. Até que a gente mais ou menos se gostava. Quando eu te atacava, você diz... Quatro horas, minha criança. Quase nós dois. Quase que rolou um sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, ficou pra depois. Quase nós dois. Ficou pela metade, ficou pra depois. Quase, foi que o pouco podia ser diferente. Quase que a nossa história teve um final feliz. Quase bebe. Quase que... Quase que... Quase que... Quase que a gente mais ou menos se gostava. Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Foi quase, gente Talvez se eles tivessem ligado Aqui tem muita gente que ficou no quase, não tem não? Ficou pela metade, ficou pra depois 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 Ficou pela metade, ficou pra depois